Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedores do Fortaleza e também do Fluminense, tudo bem? Olha só, vamos falar do confronto da Copa do Brasil que vai ter agora entre o Fortaleza e, a partir de agora, Fortaleza e Fluminense, do ponto de vista do Leão, do ponto de vista do Fortaleza. O Leão pegou, na minha opinião, um adversário extremamente complicado, né? Na linha do que seria, em tese, as facilidades, né? O primeiro adversário seria o Atlético-Ranense, o segundo seria o América, o terceiro seria o Atlético-Paranense, né? O quarto ali poderia ser o São Paulo, né? E o quinto, o Fluminense. O Corinthians, para mim, está no processo ainda de construção, mas é um time que tem um perfil bastante interessante, tem alguma coisa legal se construindo no Corinthians ali, acho que pode ser, pode complicar a vida de qualquer um, né? E acho que o pior adversário seria, evidentemente, o Flamengo, né? E o Fortaleza não pegou o Flamengo nem o Corinthians, né? Mas também não pegou uma equipe frágil, fraca, muito, pelo contrário, pegou uma das equipes que é uma das mais fortes, que é o Fluminense. E, por certo aqui, vai sofrer demais nessa disputa aí, para ver quem chega aí à etapa de semifinal da Copa do Brasil, né? Do ponto de vista do Fluminense, precisamos combinar que, para o Fluminense, acho que o pior adversário seria o Flamengo. O Flamengo pode ser adversário, por que não, de fusão. Na final do campeonato da Copa do Brasil, né? Depois do Flamengo, na minha opinião, embora, para mim, hoje o Fluminense jogue mais do que o Corinthians, o Corinthians seria o adversário mais complicado para o Fluminense. E, enfim, depois a gente poderia falar, colocar aí o Atlético Paranaense, São Paulo. Só depois disso aí, para mim, que viria o Fortaleza. Ou seja, na prática, o Fluminense pega um adversário hoje que está muito fragilizado, né? Se nós olharmos para o que as duas equipes estão fazendo no Campeonato Brasileiro, precisamos combinar que o Fluminense pegou sim, né? Uma equipe aí, um adversário interessante, bem interessante aí para esse confronto de semifinal da Copa do Brasil, né? Acho que o Fortaleza, no caso, tem aí... Vai ter que jogar muita bola, né? O Fortaleza vai ter que mostrar uma identidade de Copa que tem sido... Tem sido até a verdadeira cara do Fortaleza da temporada... Que conecta, na verdade, o Fortaleza com a temporada passada é justamente o Fortaleza das Copas, né? Com exceção, evidentemente, daquele último jogo contra o estudo de Antez de La Prata, né? Que o Fortaleza, praticamente, já entrou derrotado em campo. Acho até que no jogo da ilha também, no Castelão, a equipe não foi bem, mas, tanto na Copa do Brasil como também na Libertadores, o Fortaleza mostra um perfil de time que é muito diferente daquele que o Leão demonstra, apresenta no Campeonato Brasileiro, né? Isso pode realmente ser muito preocupante para o Fluminense também. É uma equipe altamente competitiva na Copa, nas Copas. Agora, é uma equipe que está com vários problemas neste momento. O modelo está muito desajustado, precisa de muito parafuso solto, digamos assim. Acho que um dos parafusos soltos aí tem a ver com a cabeça do técnico que não está legal neste momento, não está funcionando bem. O Vuiber está muito estranho. É um técnico que se perde em certo conservadorismo, que não tem nada a ver com a trajetória dele como técnico de futebol. Ele sempre se notabilizou por ser um técnico muito ousado e, neste momento, está falhando justamente nesse ponto. Na minha opinião, isso também está fazendo uma diferença negativa para a equipe do Fortaleza. A equipe tem apresentado um ajuste interessante do centro defensivo. Esse ajuste pode se ampliar também para outros setores da equipe, como, por exemplo, o meio de campo e também o ataque. Agora, até para ter um sistema defensivo melhor, a equipe precisa também que os seus jogadores de frente marquem um pouco mais, se comprometem um pouco mais com a marcação. Acho que isso pode também acontecer a partir do momento que alguns jogadores descansaram, alguns jogadores chavem descansaram. Então, por exemplo, o Moisés não entrou como titular na partida anterior e aí entrou no final e ele executou na partida algumas ações defensivas que ele não vinha executando anteriormente. O Fortaleza também está fragilizado no sentido de que perdeu um grande jogador no setor direito, que é o Iago Pikachu, que fazia realmente muita diferença para os desavisados, torcedores do Fluminense. Era realmente um dos melhores jogadores da torna no futebol brasileiro. Estava jogando demais. Não era aquele Pikachu do Vasco da Gama. Longe disso. Um jogador com ótima finalização, inclusive. Um batilheiro da temporada do Fortaleza, para vocês terem uma ideia. E perder esse jogador, qualquer outro que chegue não vai conseguir gerar a mesma qualidade naquele setor. O Fortaleza, contudo, ganha um reposto importante no setor do ataque, que é a chegada do Thiago Galhardo, que pode também gerar muito mais gols. Acho que a aproximação dele com o Tino Romero pode fazer com que a equipe consiga chegar ao gol com mais facilidade, porque está com dificuldade para fazer gols. Falta criatividade no terço final. Falta também a melhor associação entre os jogadores no terço final. A bola não chega ali muito facilmente para o Romero, que precisa, às vezes, voltar para pegá-la fora da área. E aí não funciona absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Enquanto bem a equipe que pode realmente voltar a se fortalecer, sobretudo porque é uma disputa de Copa, para o contexto do Fortaleza chegar novamente a uma etapa de semifinal. É quase como se fosse um título bom combinado, porque praticamente seria duas temporadas seguidas que o Fortaleza chegava ali entre os quatro. Na temporada passada ficou em terceiro lugar. Então, realmente, seria fantástico poder chegar a semifinal. E acho que os jogadores vão levar isso também para a disputa. Não vai ser fácil, realmente, para a equipe do Fluminense. O Fortaleza contratou alguns jogadores aí, eles vão poder jogar. O Galhardo, como eu disse, aí o Fortaleza talvez possa ter um problema. E aí o Fluminense pode ter uma grande sorte com isso, que é justamente a chegada de alguns jogadores. Para mim, alguns são contestáveis. E, de repente, o Volvira pode justamente usar esses jogadores aí nessa etapa e nessas etapas aí. Os próximos jogos do Brasileirão e também no confronto da Copa do Brasil contra o Fluminense. E eu acho, sinceramente, que alguns desses jogadores podem demorar para entregar alguma coisa que se pensa, que se espera deles. Acho, por exemplo, que o Fabrício Baiano é um jogador que, de repente, não vai entregar muita coisa do que se espera. Acho que o Alteiro é um jogador que pode ser uma enganação, pode ser um engordo. Só que é um jogador que engana muito o técnico. O técnico tende a testar o bastante. E isso pode ser muito ruim para esse Fortaleza. Pode afetar até mesmo a competitividade do Fortaleza na Copa. Contudo, de repente, pode dar certo. De repente, o Boivira pode incorporar, pouco a pouco, um outro desses que chegaram aí. E esse Fortaleza, portanto, é uma equipe muito forte. Tem condição, sim, de passar a etapa de semifinal da Copa do Brasil. Tem bola para isso. Tem condição para isso. Nós olharmos para o que o Fortaleza faz nas Copas. Contudo, não é o favorito para esse confronto. Precisamos deixar isso claro. O Fluminense é hoje uma equipe que está vivendo um grande momento, na minha opinião. O Fluminense pode, perfeitamente, poder estar muito mais à frente na tabela do que está do Campeonato Brasileiro. Agora, este Fluminense, ele tem... É a equipe que melhor consegue gerar ajustes com rapidez. Então, o técnico de Nis está fazendo ajustes muito bons. Dessa equipe, a equipe está conseguindo ter ali um rendimento interessante de campo. Mas a gente percebe ajustes nos vários setores. Tem, claro, um ou outro probleminha. Então, é normal. Isso ainda faz parte do processo de ganho de identidade de jogo a partir da ótica do técnico de Nis. Nós o que precisamos pontuar é que o Nis não é mais aquele técnico do passado. Não tem sido no Fluminense até o momento. E esse até o momento é um pouco depreciativo em relação ao técnico. Não deve entrar na análise. Peço até perdão em relação a isso. Por quê? Porque o até o momento significa que, provavelmente, ele vai demonstrar erros que demonstrou no passado futuramente no Fluminense. Isso não é correto. A gente tem que olhar para o que o Fluminense está fazendo hoje. E quando a gente olha para o Fluminense, a gente percebe que ele tem realmente uma cara de time com identidade. E essa identidade vem do seu técnico, Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, hoje, para mim, é um técnico aparentemente muito mais maduro do que foi. Mas não é uma maturidade que ele ganhou de dois anos para cá. Foi rápido, mas, ao mesmo tempo, com certa profundidade. E eu acho que isso, na verdade, se materializa precisamente na capacidade que ele tem hoje de ser um técnico olhado para a realidade, voltado para a realidade, muito objetivo e muito, a palavra é essa, pragmático. Esse pragmatismo é justamente um ponto alto, na minha opinião, da carreira do Diniz. Que é um técnico que, às vezes, até abre mão de algumas das suas ideias mais ofensivas para pensar nos ajustes defensivos que a sua equipe precisa ter. Ajustes defensivos que suas equipes no passado não costumavam apresentar. Esse Fluminense foi justamente aquela equipe que, na minha opinião, ganhou do Fortaleza na Arena Castelão justamente porque era chegado do Diniz, era algo novo e a equipe jogou praticamente cedendo a bola para o Fortaleza no Castelão, recuado, fazendo cera, como alguns falam, reativo, como aconteceu. E, na minha opinião, com o jogo correto como deveria fazer. Já disse em outros momentos que acho que uma equipe fazer cera numa ou noutra situação para mim faz parte do jogo. E, na minha opinião, quando eu vi esse tipo de comportamento do Fluminense, do Diniz, lá no Castelão, aqui, para mim, foi um pouco extremamente positivo do trabalho do Diniz, que ele está mostrando, sim, que ele é capaz de fazer com que a sua equipe jogasse de forma diferente para se adaptar a uma dificuldade imposta pelo adversário. Gostei muito daquilo. Confesso para vocês que uma das minhas satisfações hoje é ver o Fluminense jogar, é ver o que está acontecendo no Fluminense. Portanto, a equipe se projeta muito para o futuro, mas o que está entregando hoje já é algo muito positivo. Então, nesse sentido, neste confronto aí, eu preciso reconhecer que o Fluminense está à frente do Fortaleza, sim. É favorito para ficar com uma das vagas, sim. E é uma equipe que pode, perfeitamente, sobretudo passando pelo Fortaleza, crescer bastante na competição e, por que não, brigar pelo título contra, provavelmente, Flamengo, o São Paulo, qualquer outra chave. Mas esse Fluminense, de fato, é hoje uma equipe muito fortalecida. Há muita confiança no jogo. Há processos, evidentemente, que precisam melhorar, como já falei. Há situações ali que, às vezes, não funcionam muito bem. É normal, mas, no geral, é uma equipe hoje que está praticando um futebol muito interessante. É parte do pragmático para o futebol belo e vistoso em algumas situações também. Tem alguns jogadores ali que estão fazendo muita diferença, como o Arias, o Ganso, tem jogado bem. Em algumas vezes, ele some um pouquinho, mas, às vezes, mesmo em uma própria partida, ele consegue, por exemplo, não jogar bem no tempo, no outro tempo já joga muito bem. O Fluminense também, hoje, tem um banco que está sendo utilizado com certa relevância pelo técnico, como, por exemplo, no último jogo que ele colocou o Natan para jogar. E o Natan, que, para mim, é um jogador muito questionável em vários sentidos, ele gerou ajustes no meio de campo e, inclusive, fez com que o Ganso jogasse muita bola no segundo tempo também. Ou seja, esse Fluminense é um adversário complicado para o Fortaleza. O Fortaleza tem chance, evidentemente, de passar pelo Fusão, mas o Fusão, certamente, é favorito para ficar com a vaga em relação ao Leandro Pissi neste confronto de quarta de final da Copa do Brasil. É isso. Obrigado.